Música Porque eu queria que a gente fizesse... A Taça levantou uma bola ali que eu quero que vocês debatam. Tem um provérbio árabe que diz o seguinte, o sujeito parece mais com seu tempo do que com seus pais, né? E dialogando sobre essa história da questão geracional, e eu acho que as falas aqui caminham muito, eu acho, né? Como eu tive o privilégio, não vou contar por quanto tempo, mas de viver outras gerações da juventude, eu percebo nitidamente que vários debates estão num nível de desenvolvimento político, que é muito mais avançado do que a gente fazia. A gente não conseguia chegar nesse nível de debate sobre aborto, não conseguia chegar nesse nível de debate sobre violência, sobre racismo, são coisas que de fato têm a ver com essa geração, com pautas que essa geração colocou. Mas tem outras pautas que nós vamos atualizar. E aí, nesse balaio aqui, tem algumas questões que são debatidas há muito tempo, mas que não são novidades, mas que nós precisamos aprofundar, e que eu queria que a gente registrasse a opinião dessa juventude, desse tempo e dessa geração. Então, nós temos ali, acho que deve ter uns nove, dez papelzinhos aí dentro. Eu queria que alguém se habilitasse a ser o primeiro. cada papel tem um tema. Vai lá, Vivi, já que você estava com o microfone na mão, cada um tem um tema. É, não, vamos tirar esse vidro daí, velho. E a minha mão não cabe aí. É bem melhor, né? Problema com loura, com gordofobia, com magrofobia, tá foda aqui. Boves, Vives. Segurança Pública. Então. Então. A segurança pública vai muito pelo debate também da galera que fez os questionamentos para a gente, porque tem muita gente que justifica assim, ah, isso aqui é só papel do Estado, isso aqui é só papel do município. Gente, a segurança pública, a gente, a presidente Dilma, avançou bastante nesse debate, na campanha, inclusive propondo um pacto, a revisão do pacto federativo, porque não dá para o Estado brasileiro ficar à mercê dessa dotação orçamentária exclusiva de um Estado ou de um município. A gente dizer, por exemplo, que o sistema carcerário, ele reabilita o jovem, a gente está mentindo. Hoje, um jovem que entra cometendo um pequeno delito, num sistema revisor de pena, para ficar enclausurado lá, geralmente, ele sai com o PHD e com a sociabilidade dele tão degradada, com a violência psicológica, com a violência humana tão degradada, que ele não consegue se reestabelecer na sociedade. Então, a questão do debate da segurança pública, ele norteia vários temas que pautam diretamente a juventude. Tem uma coisa que eu acho gritante, sabe, Lu? Que é a questão da juventude negra. A gente teve muito avanço no governo da presidente Dilma com juventude viva. Mas hoje, no Brasil, morrem, por semana, a quantidade de jovens negros que dariam para encher dois aviões. A juventude negra, no Brasil, morre mais do que índice de jovens e de mortalidades de países que estão em guerra. Então, não dá para a gente tapar mais o sol com a peneira. Não dá mais para a gente fazer o debate só da gente e para a gente mesmo. A gente tem que extrapolar. É importante que todo mundo que está vendo a gente na internet, que reproduza esses debates, que a gente paute sim. Não só o debate interno que a gente faz. Hoje, o PT é o único partido no Brasil que tem 20% de jovens em todas as instâncias de direção, na executiva nacional, nas executivas estaduais, nas municipais. Então, é nossa obrigação pautar o debate com a Câmara, pautar o debate com os nossos dirigentes e fazer da segurança pública uma grande bandeira para que a juventude não continue a morrer na periferia e a gente ficar olhando isso como se a gente não tivesse nada a ver com isso. O próximo, para botar a mão no balaio. Aqui, óbvio, redes sociais. Eu acho que as redes sociais tiveram um papel fundamental nessas eleições. Já tinham tido nas eleições municipais, mas agora foi algo fundamental que inclusive ajudou nesse acirramento que nós tivemos. Inclusive, a candidatura da direita, durante a sua pré-campanha, a sua campanha, conseguiu disseminar questões da pauta conservadora que aglutinou aqueles que acreditam nessa agenda. E trabalhou uma lógica de tentar se desfazer, desconstruir o nosso projeto e graças à nossa também mobilização nesse sentido, nós conseguimos, acho que eles foram melhores do que nós, não tenho dúvida disso. Nas redes? Nas redes sociais. Mas nós conseguimos aí superar, desconstruir também questões que estavam, na verdade, latentes à vista do nosso povo. Mas você acha mesmo que a galera da direita foi mais eficiente do que nós? Eu acho que eles foram mais eficiente do que nós nos projetos das redes sociais. Eu acredito que... Peraí, 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 peraí. Essa manifestação que nós temos agora na porta do nosso hotel, gente, é algo construído a partir dessa mobilização das redes sociais, não foi de outra maneira. A imaginação de que o Foro de São Paulo é algo que interfere diretamente no nosso governo, toda a questão que liga o governo brasileiro à Cuba, todo esse debate, essa desinformação que foi construída, que mobiliza as mobilizações contra o impeachment da Dilma, que mobilizam o debate da intervenção militar, que hoje vem levando essa turma para a rua, saiu e foi disseminada nas redes sociais. E nós conseguimos, fazendo o contraponto, desmistificar questões que estão, na verdade, ali na vida do cotidiano do povo. A vida do nosso povo melhorou. E aí, isso nós conseguimos deixar muito evidente e fez com que o nosso povo e aqueles que acreditam numa sociedade diferente do que é pregado hoje no conservadorismo brasileiro, fossem também às luzes para defender a nossa candidatura. Acho que nós precisamos aperfeiçoar esse nosso mecanismo de redes sociais. Acho que ele, inclusive, é um mecanismo que dialoga diretamente com a juventude. Nós precisamos ter criatividade para, inclusive, tratar dessas agendas que foram colocadas como indignação, para tratar com criatividade os temas que estão ligados hoje a uma agenda progressista para o nosso país, a questão da reforma política, a questão da nova política de drogas, a questão do aborto. Nós precisamos ter condição de utilizar esse mecanismo para dialogar com o conjunto da juventude brasileira, para sair, muitas vezes, desse nosso... apenas do campo dos movimentos e dialogar com a juventude que está preocupada hoje em sobreviver e em gerar mais renda para a sua família. E acredito que essa é a grande saída. Nós, da juventude do PT e o Partido dos Trabalhadores, conseguirmos se utilizar melhor das redes sociais para conseguir dialogar com o conjunto da população, já que nós não temos uma mídia no formato padrão para conseguir dialogar diretamente com o nosso povo. Massa! Mais um aí? Galera, vamos fazer... Vamos tentar só para a gente... Vou fazer dois pedidos para vocês. Não estou falando só para a galera nossa não, viu, velho? Nós estamos falando... Quem está assistindo a gente ali não é a nossa juventude propriamente organizada. Por isso que toda hora eu estou perguntando aqui o que é a sopa de letrinhas, para o que nós estamos falando, para poder entrar na vida real. Vamos apalpar o povo aí, colar na corda. É descriminalização das drogas. Sabe de uma coisa interessante esse tema, porque como a questão do aborto, ele perpassa por nós, ou de algum amigo, ou relacionado à família. Mas, antes disso, eu quero dizer o seguinte, nós precisamos estar atentos para os temas e começar a abrir espaço para dialogar. Tem a Marcha da Maconha, tem uma série de movimentos e organizações que tem muito mais acúmulo e que a gente precisa se apropriar. Não é só dizer eu sou a favor, não precisamos saber por que nós somos a favor e quais são os mecanismos para a gente fazer isso. Mas, tratando disso, eu quero relatar uma coisa que é até questão familiar. Vocês sabem que eu moro em periferia e eu tive, na minha adolescência, um momento em que eu tive que fazer uma escolha. E eu vivi um momento de que vendiam sonhos para mim de que eu podia, se eu ficasse vendendo alguma coisa, tivesse certos meios na escola, porque esse acesso da escola, eu podia ter uma roupa melhor, um sapato melhor, uma coisa melhor. E eu tive a opção, um professor descobriu que eu tinha um perfil de liderança e disse, olha, precisa canalizar isso que tu tem para não fazer coisa errada e fazer coisa que... E ficar aquele debate... Eu não entendia aquela situação toda. Mas, para frente, o meu primo se viu numa situação como essa. Eu acho que a gente precisa saber a quem mesmo está sendo investido isso. Para onde está indo o dinheiro? A quem está sendo sustentado? A ideia de legalizar não é só pelo fato de ah, porque quem usa... Tem a questão da saúde também. Tem a questão medicinal. Os próprios povos da floresta também. Se a gente for procurar saber o que é parecido e o que não é, eles também se utilizam. Então, eu acho que é uma questão também de sociedade, assim como a questão do aborto, a questão do racismo. É uma questão de sociedade. As virtudes precisam se abrir para isso e ter espaço para dialogar com esses jovens. Você pode ir lá? Pode, vai lá no bolo. Só para lembrar também sobre essa história das drogas, que eu sempre fico dizendo que é tão hipócrita o debate entre a gente, que é um movimento assim. A galera vive de Rivotril e Prozac. Né? O tema foi moradia. Mas, antes disso, eu queria pontuar um elemento que eu vejo o seguinte. Você acha que a nossa geração, resgatando a provocação que você fez inicial a partir da fala geradora da Tássia, a nossa geração, ela vive, na verdade, eu acho que um desafio extremamente novo para além dessa liberdade é o seguinte, conseguir superar, entendeu? Essa contradição que a sociedade brasileira hoje vive entre o conservadorismo e o fundamentalismo. A questão da homofobia, a questão da descriminalização das drogas, a questão da descriminalização do aborto ou da legalização do aborto, né? Todos esses elementos nada mais são do que essa grande disputa que nós precisamos enfrentar para o próximo período. Acho que a juventude do PT está dando um salto de percepção nítida de qual que é o enfrentamento que nós vamos fazer para o próximo período. Porque a geração que fundou o PT disputou o quê? Disputou o direito ao voto, disputou a democracia. Básica. E nós, a democracia básica e os direitos objetivos do cidadão, que foi um novo mercado de consumo interno, essas questões mais objetivas da economia. Acho que nós, para além de enfrentar um novo desafio econômico, porque nós precisamos apontar qual que é o modelo econômico para os próximos 20 anos, mas, sobretudo, disputar fundamentalmente essa percepção conservadora que está permeando essa disputa que nós estamos enfrentando hoje. Porque a Lili colocou muito bem que não é que toda a juventude seja de esquerda, não é que toda a juventude seja progressista. Isso é verdade. O que nós vamos enfrentar no próximo período, essa geração que está nessas manifestações pedindo o impeachment da Dilma, entendeu? Estão pedindo, não só o impeachment da Dilma, estão pedindo a volta da ditadura militar, entendeu? Tem gente que vai armado para os atos. tem filho de deputado que é deputado eleito, vou falar as coisas direito aqui nesse negócio, que aqui pode, viu, meu irmão? Então, então, assim, até... A moradia, desculpa. Vou voltar a moradia, vou chegar lá. Então, assim, a casa, meu irmão. Puxar, eu fiz questão de puxar esse filme condutor porque, muitas das vezes, a percepção que algumas pessoas podem ter é que nós somos meio desconectados desconectados dessa realidade dessa disputa mais macro que nós somos colocados. Acho que é muito isso, né? E essa questão da moradia, ela vem não só nessa perspectiva de construir novos valores, né? De produzir novas liberdades, né? Porque você pega hoje o programa que nós temos, o PNHR, o PNHU, o Programa Nacional de Habitação Rural, o Programa Nacional de Habitação Urbana, né? Que é o guarda-chuva que integra o programa Minha Casa Minha Vida, né? Que a gente tem, por exemplo, eu tenho acompanhado algumas experiências na zona rural do Brasil que é extraordinário, né? Anteriormente, a ação do INCRA linkado com a política de habitação, entendeu? Criavam uns casebres que não davam sequer dignidade para o agricultor rural, entendeu? A dizer que vivia numa casa digna. E hoje, essa realidade é diferente, né? A presidenta Dilma, depois que assumiu, depois do governo Lula, aumentou o valor mínimo para a construção de uma habitação, né? Sem contar nas áreas de periferia dos grandes centros urbanos, né? Que hoje a população tem o direito de dizer assim, essa casa é minha, né? Hoje, eu vivo com muito mais liberdade, eu vivo muito mais feliz porque eu consegui conquistar esse direito histórico, né? Então, acho que essa questão da moradia, ela é fundamental, mas nós precisamos entrar num... Tem um desafio que está colocado para a nossa geração nessa questão da moradia que é o seguinte, ainda, né? Acho que a juventude está meio que preterida nesse debate da moradia, né? Eu acho que nós precisamos e o governo precisa dar resposta nesse próximo período para incluir uma linha específica para nós jovens, porque nós tivemos muita dificuldade de conseguir o acesso a... a não só o programa quanto a habitação, uma provocação que ainda tem esse déficit habitacional muito grande, lembrando que a gente está conversando, né? Com um pouco dessa diversidade. Essa questão da juventude, por exemplo, que eu acho que era o Minha Casa Minha Vida para a juventude, um programa específico, que eu acho que o jovem também precisa... Mas é isso que eu estou falando, é essa perspectiva que eu estou falando, acho que tem um déficit, a juventude ainda está preterida nesse debate, por exemplo, quantos nós aqui não estamos querendo ter o acesso à casa própria e ainda estamos tentando... Aí, ó, todo mundo aqui, ó, tu tá ligado aí, tu também quer, mano, entendeu? Então, assim, todos nós, né? Estamos meio que nesse anseio. Eu acho que... Olha aí, ó, já tem uma aqui. Mas é preciso, eu acho que o programa Minha Casa Minha Vida, né? Como toda a política de habitação que nós temos hoje, é preciso ter um olhar objetivo. Nós temos uma realidade de juventude, exemplo, os jovens, hoje, homossexuais que são soropositivos, entendeu? Em que pese, quem é soropositivo tem uma legislação que permite que ele consiga o seu fundo de garantia antecipado para poder dar entrada na habitação, mas, sobretudo, não tem um abatimento de juros. Ele tem série de questões de saúde e de necessidades estruturais para poder ter uma vida mais tranquila, que precisa ser incorporado nisso. Tem um outro elemento, nós mesmos, o jovem da zona rural, você só consegue uma habitação por lote, entendeu? E aquele jovem que é filho daquela família que ele já constituiu a família dele, entendeu? Mas o pai ou a mãe já tem uma habitação, então ele não pode usar o mesmo DAP, entendeu? Mas vamos ter que avançar também. Nós temos que avançar muito nesse sentido, na tua provocação que você coloca, essa questão ainda do déficit habitacional que nós temos no Brasil, ela tem como ser superada, desde que o programa Minha Casa Minha Vida consiga perceber a juventude e incorporar ela como elemento fundamental, não só as mulheres, não só que são um do público majoritário do programa Minha Casa Minha Vida, mas que consiga trazer a juventude para dentro desse programa, porque acho que aí nós vamos conseguir diminuir ainda mais esse índice de déficit habitacional. Perfeito. Foi na roda? Foi na roda? Vai virar dois programas, já o tempo que não leva muito. Vai ser dois programas. Vamos adiantar aí, galera. Vamos só ser mais... Gostei, gostei. Não gostei porque a pauta não é boa, mas é o extermínio dos jovens de periferia. Mas eu queria só colocar uma questão sobre esse negócio das mídias, sabe, gente? Porque, assim, saiu o Muda Mais, que é o nosso site que está bombando nas mídias, botou isso recentemente, que era a porcentagem de como é que era a visão da Dilma. A Dilma nas redes sociais, em março, só para vocês terem noção, era 72% de menções nas mídias digitais eram negativas à Dilma. Isso de 2014. Quando foi em outubro, 59% a gente já tinha conseguido reverter a imagem da Dilma, colocar como imagem positiva nas redes. E aí a gente sabe que foi no meio da campanha, fomos nós nos nossos perfis, mas também nas redes sociais e perfis que a gente conseguiu criar durante a campanha, que falava muito bem da Dilma. Então, só queria dar esse dado, tá, não muda mais. Então, é bom dar uma olhadinha. Extermínio das juventudes negras. Aqui, no segundo bloco, a gente já veio falando e a gente sabe que as periferias de... Como foi formada as periferias dos grandes centros das cidades. A gente sabe que, quando houve a falsa abolição, a população negra foi viver nesses grandes centros e que, desde então, ela sempre foi criminalizada e foi também tirada grandes direitos, direito à moradia, à saúde, à educação. E hoje a gente sente que, como a gente tem uma grande população de jovens, hoje os grandes centros de periferias, a gente vê os nossos jovens hoje sendo exterminados, criminalizados, perseguidos, sofrem racismo, não podem nem mesmo aceitar a sua condição de jovem negro, que é a de você usar o seu black, de usar o jeito que você gosta de vestir. Tem gente que gosta de usar o chote para ir lá, mostrar uma cueca e tal, não sei o quê. Então, até essas coisas pequenas da cultura, da periferia, a galera está sendo mesmo criminalizada e está acontecendo esse extermínio. A gente sabe que existem grandes fatores para que isso aconteça. Uma é a guerra às drogas, que a guerra às drogas, a gente sabe, que mata o aviãozinho, não mata o grande traficante, criminaliza, entra na periferia, mata o jovem que está ali parado, a gente sabe. E outro fator também é o da polícia. A polícia também hoje está exterminando os nossos jovens, tanto que as juventudes estão numa grande articulação para aprovar a PL 4771, que é dos autos de resistência, como aqui já foi explicado, para que a gente possa reduzir os extermínios desse jovem pela ação do Estado, que é a ação policial. E aí a gente precisa conversar com esses jovens das periferias, ir para a ponta, porque a gente precisa dialogar com eles sobre essas bandeiras que a gente está travando, que a gente quer que passe no Congresso, porque eles precisam também ter esses debates afinhados, porque quando um policial para ele nessa abordagem, ele vai ter condições de pelo menos tentar dialogar. Muitas das vezes os policiais não querem diálogo, que a gente sabe, mas se o policial pega um jovem que consegue falar um pouquinho mais, não sei o quê, eles já ficam meio assim, a gente sabe, intimidados. Então a gente precisa ir, eu acho que a juventude do PT, os jovens que são organizados nos movimentos sociais, e aí não é só do movimento de juventude negra, mas a gente precisa mesmo ir para a periferia conversar com esses jovens, porque a gente tem ações, a gente tem ações no parlamento, tem projetos e tal, mas se nós não fizermos esse diálogo lá na periferia conversar com esses jovens, a gente não vai conseguir mudar e transformar a consciência desses jovens e trazer eles também para a luta, porque eles precisam, a gente precisa, tem uma campanha que é Reaja ou Seja Morto. É exatamente isso, a gente precisa reagir, fazer com que esses jovens reajam, reaja para que a gente possa, assim, ter uma condição melhor de vida para esses jovens de periferia e dando total condição de acesso à educação, moradia e tudo mais direito à cidade. Outra coisa, para finalizar nessa pauta, que é extermínio da juventude negra, mas também que é de segurança aqui, esse negócio da cidade, você ter o domínio da cidade, a questão da iluminação pública. Parece pequeno, assim, colocar isso, mas a gente sabe que onde não tem iluminação é onde tem ali, onde as nossas cidades ficam mais perigosas. Aqui em Fortaleza, todo mundo sabe, tem esse clima de violência e hoje a nossa cidade está escura, ela está sem iluminação pública. Então, assim, só queria jogar esse elemento junto com a minha fala também, que parece pequeno, mas não é a iluminação pública. Vamos no balai, galera. Essa corrida? Vamos lá. Democratização das comunicações. Ui! Então, a nossa escola é meio complicada, mistura de movimento estudantil com o sindicalismo e petismo da Missa. Olha só, a gente começou aqui nosso papo falando sobre a mídia e aí eu fui brindada aqui com esse papelzinho da democratização das mídias. É muito interessante como o corporativismo da mídia monopolizada e oligopolizada funciona. A gente faz um debate sobre organização interna, sobre várias pautas centrais no Brasil, no quarto congresso, por exemplo, e eu me lembro que sai na capa do Globo, PT aprova a resolução para censurar a mídia. Gente, a gente passou três dias discutindo um monte de temas, a gente aprovou a paridade de gênero naquele congresso, a gente aprovou cota para a juventude, para étnico-racial, um monte de transformação e... Ah, o PT quer censurar a mídia. Então, assim, é um debate que, mais do que nunca, eu acho que a gente precisa fazer. Em dois pontos. Por um lado, a gente tem que fazer o debate, obviamente, no governo. Eu acho que a gente também... Acho que é uma avaliação comum que o próprio Ministério das Comunicações não cumpriu o papel que deveria ter cumprido na relação com essa mídia monopolizada. Então, isso é algo que a gente tem que rever. Se a gente quer mais mudanças, mais futuros, governo novo, ideias novas, isso passa também pela política que vai ser travada ali no Ministério das Comunicações. Isso eu acho que é importante. Por outro lado, a gente tem que fazer o debate na rua do que é a democratização das mídias. De que a gente que foi, que surgiu a partir da democratização da luta pela democracia, não está querendo acabar com a democracia, não está querendo censura. Muito pelo contrário, a gente foi forjado por uma lógica completamente diferente dessa, de democratização. E o nome é esse, é democratização da mídia. Não é controle, não é censura. Então, acho que a gente tem que fazer esse debate na sociedade. O quanto é, não é só porque está tratando da gente, não é só porque a capa da Veja, que foi adiantada a edição, que saiu na sexta-feira, contando mentira. Não é porque a questão da delação premiada, de sair de maneira, algo que está em segredo de justiça, saindo de maneira fragmentada, é o tempo todo. Não é só porque está tratando da gente. É porque o direito ao acesso à informação, ele é um direito de todo mundo. Então, assim, eu não tenho que ser obrigada a... Eu percebi isso quando eu saí do Rio de Janeiro. Tu sabe, né, como é que é o negócio, né? Quando eu saí do Rio de Janeiro, eu percebi que o Bom Dia Brasil, eu não percebi porque eu estava lá, que o Bom Dia Brasil, quando eu estou em Brasília, quando eu estou no Ceará, quando eu estou na Bahia, passa metade dele falando sobre o Rio de Janeiro, metade, outra parte falando sobre São Paulo, e outra sobre alguma notícia de Londres. Então, assim, não é só sobre uma questão porque está nos atacando. É porque o acesso à informação, porque as questões regionais, porque as particularidades, elas não estão colocadas numa mídia que fica centralizada em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Sul. Então, essa questão da monopolização das mídias, a gente tem que atacar firmemente. E não é só por interesse próprio, é pelo interesse dos cidadãos e das cidadãs que precisam ter acesso à informação de qualidade. A última, vamos lá. Mão no saco. No balaio. Eu acho que eu nasci para defender a São Paulo. Piu, a senhora pegou homofobia! Gente, homofobia. Gente, eu acho que como a gente aqui já comentou várias vezes, em alguns momentos, sobre a questão da criminalização da homofobia, que é algo importante, diante do avanço que a gente está tendo dentro das políticas públicas voltadas para a comunidade LGBT, eu acho que é primordial, não somente defender a criminalização da homofobia, como tornar isso um papel aceito pela nossa comunidade. Infelizmente, a gente vê diariamente vários jovens também, assim como a juventude negra, que está sendo vítima de crimes, a gente vê também que a juventude LGBT está passando por isso. Até me lembro que esse ano a gente teve o caso do João Donati, que foi um menino que foi vítima também da homofobia, que foi morto, sabe lá por qual motivo, mas é explícito que o motivo é a homofobia, e que isso precisa ser de fato, precisa ser criminalizado, e as pessoas precisam ser responsabilizadas pelos seus atos, porque se todos têm um espaço para defender a sua política, e essa política é aceita como crime, por que a homofobia não pode ser criminalizada? O que é que está faltando? Então, a gente precisa realmente unir forças, para que haja de fato essa defesa ainda maior nessa política, que infelizmente, infelizmente, a gente pede, é difícil a gente pedir para as pessoas, ah, o movimento negro apoiar a juventude LGBT, o movimento de mulheres feministas apoiar o movimento LGBT, a gente, por mais que a gente saiba que tem esse avanço, ainda é um pouco difícil, todo mundo abraça essa política, infelizmente, até mesmo pela questão da dificuldade da sociedade aceitar esse processo, então, assim, é um clamor, é um pedido, jovem, cearense, que sou gay também, não tenho vergonha disso, muito pelo contrário, eu tenho orgulho, de defender a minha identidade, e eu acho que nós precisamos unir forças, em todas as nossas políticas, para que haja realmente fato, essa criminalização, para que jovens deixem de morrer pela homofobia, pela sua escolha, pela sua identidade, e assim, e eu, como, como, acho que, escolhido realmente para defender essa política, me solidarizo, diante de tudo que eu vejo diuturnamente, jovens que são mortos, isso me entristece, porque eu me coloco no lugar, eu não me coloco no lugar somente do jovem, mas eu me coloco também no lugar da família, a família vai ter que aceitar que seu filho foi morto, por uma sociedade preconceituosa, por uma sociedade homofóbica, que não aceitam o direito do outro, que isso é o que está acontecendo, mesmo diante do avanço da contemporaneidade, ainda é uma coisa difícil, da gente tornar favorável e aceito, na mente da nossa sociedade, mas é isso aí, vamos lutar, vamos continuar defendendo a nossa política, vamos entrar no congresso com tudo, vamos atrás, eu particularmente aqui no estado, vamos atrás de nossos parlamentares, no qual nós elegemos, que defendem essa política, principalmente os movimentos de esquerda também, os nossos deputados que são de esquerda, a gente vai continuar na luta, vai defendendo essa política, e acho que houver um movimento LGBT, vai se fortificar, e volto a repetir, nós não somos minorias, nós somos parte de uma maioria, que vai conseguir tornar crime, a questão da homofobia do nosso país. Maravilha, eu acho que a gente está chegando ao final, desse terceiro bloco, Corrindo Nacional, Corrindo Nacional, para mostrar a importância desse primeiro nosso Conecta FBA, eu acho que a gente, Luciano, com a diversidade de jovens de toda a região, de todas as regiões do Brasil, de uma diversidade imensa, a gente debatou a democratização do meio de comunicação, a homofobia, várias indignações, eu acho que esse foi um momento muito rico, acho que a gente tem que aproveitar cada vez mais, esses espaços interativos das redes sociais, espaços interativos do meio de comunicação, envolver a diversidade da juventude, de mostrar também para o jovem que não é do PT, para o jovem que está conhecendo um pouco da política agora, como é que também o nosso modo petista, os nossos jovens petistas estão pensando em relação à sociedade, quais são as nossas pautas, quais são os nossos anseios e as nossas lutas que a gente está fazendo no dia a dia, então, eu acho que a gente começa bem, começa bem, Luciano, e vamos que vamos, né, vamos que vamos. Mais uma, né? Então, na verdade, eu queria agradecer a todos vocês, acho que esse foi a primeira tentativa nossa, de dialogar com a juventude brasileira, o FPA Conecta precisa da ajuda de vocês, porque a ideia é que ele seja um programa itinerante, Rod Brasil, com jovens que não são necessariamente filiados no PT, mais simpatizante, gente que inclusive às vezes é contra a opinião, nós queremos promover o debate para a juventude, então esse é um canal que nós estamos abrindo, a Fundação Percel Abramo tem aí para o próximo ano uma agenda de juventude construída, que nós fomos debatendo com a secretaria, que não fomos debatendo com o pessoal, mas é um grupo de trabalho que vai debater as políticas públicas, que vai debater a atualização delas, a condição da juventude no Brasil, enfim, nós vamos formar a nossa roda de debate de juventude e nós vamos precisar muito de vocês. E acho que é importante também lembrar, e é sempre legal fazer esse debate quando novos jovens estão presentes, que nós estamos fazendo isso também porque a gente espera que a juventude brasileira se engaje nas ações, nas pautas políticas, que as pessoas se informem e que a gente lembre sempre que nós, como partido, somos um instrumento também de formação e de informação, então para a gente não ter... Às vezes a gente esquece também que o PT é um instrumento nosso de ajudar a construir a sociedade brasileira, então esse programa, humildemente, nesse tempo que a gente tem, vai servir também um pouco para impulsionar nesses debates. Então a gente vai aceitar, pode entrar no site da Fundação, deixar lá a sua sugestão, no Facebook da Fundação e propor pauta, nós vamos aceitar as indicações que venham dos estados, dos temas, e daqui para o final do ano a gente vai rodar o Brasil aí conversando com todo mundo. É importante cada um compartilhar na rede social. Exatamente. As ações da Fundação, né? Eu já ia dizer, e a nossa rede social está lá, é fpabramo, arroba fpabramo, no Twitter, e no Facebook, é a Fundação Percel Abramo mesmo, acha a gente lá, e o nosso portal, www.fpabramo.org.br. E é isso aí, galera. Obrigada. Uhul! Aplausos Vamos fazer um salve aí. Aplausos 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 Aplausos